Estamos acostumados a sempre ouvir histórias de superação de atletas brasileiros nos Jogos Olímpicos. Vimos nesta edição de Tóquio 2021 o feito de Rebeca Andrade, que se tornou a primeira medalhista brasileira na ginástica em uma Olimpíada, após uma trajetória difícil. Só que no passado, uma outra atleta fez história e foi abandonada até pela delegação brasileira, justamente em Tóquio, mas na edição de 1964. Aida dos Santos nasceu em 1º de março de 1937 e teve uma infância muito pobre no Morro do Arroz, em Niterói. Filha de um pedreiro e uma lavadeira, ambos analfabetos, teve que trabalhar desde cedo para ajudar no sustento da casa. Em 1956, com 19 anos, Aida estudava na escola técnica Aurelino Leal, em que praticava vôleibol, e aos domingos ia para o ginásio do Caio Martins. Ela ia acompanhada da amiga Vilma, que treinava atletismo no local e que insistia para que Aida também fizesse este esporte no lugar do vôlei. E como tinha dificuldade de formar times para jogar vôlei, acabou aceitando a recomendação e passou a treinar saltos. Logo nos primeiros treinamentos, já começou a se destacar ao chegar próximo dos recordes estaduais. Porém, a Aida teve que enfrentar todos os tipos de discriminação, por ser mulher e estar em um esporte que a sociedade não via como indicado para o chamado sexo frágil, e também por ser pobre e negra, e muitas das vezes participar de competições em locais mais elitizados, com competidores de classes sociais mais altas. A tensão existia até mesmo dentro de casa, por ela seguir o caminho de um esporte, que era visto como que não faria entrar dinheiro e, portanto, não ajudaria nas despesas. Só que Aida resistiu e fez história. Ela conseguiu se classificar para os Jogos Olímpicos de Tóquio, em 1964, para competir no salto em altura. Só que não foi uma classificação qualquer. Ela foi a única mulher brasileira a garantir vaga para a competição. Para isso, ela teve que superar até mesmo o preconceito do próprio Comitê Olímpico Brasileiro, que mesmo após Aida alcançar o índice olímpico de 1,65m, a obrigou a repetir a seletiva mais 5 vezes. Só que a discriminação não pararia por aí. Única mulher e negra. Ela foi abandonada pelo comitê que a deixou sem material, nem intérprete e nem apoio técnico. Ela teve que correr atrás até de uniformes para a cerimônia de abertura e também para a competição. Até mesmo o calçado utilizado na disputa, só ela conseguiu graças ao apoio de alguns atletas cubanos, que ajudaram a encontrar um que servisse. Para piorar, Aida dos Santos torceu pernas eliminatórias e, mais uma vez, não teve qualquer auxílio da delegação. Até mesmo outros atletas brasileiros ironizavam a sua passagem pelo Japão a chamando de turista. Ainda assim, ela conseguiu ficar em quarto lugar no salto em altura com uma marca de 1,74m, ficando 4cm abaixo da medalha. Só que mesmo ficando de fora do pódio, este resultado era o melhor desempenho individual de toda a delegação brasileira. Além disso, ela ficou por mais de três décadas como a brasileira, com o melhor desempenho dos Jogos Olímpicos, sendo superada apenas em 1996, quando Sandra Pires e Jaqueline Silva foram as primeiras a ganharem uma medalha em uma Olimpíada. Se for considerada apenas os esportes individuais, o feito só foi batido em Pequim, em 2008, com bronze de Ketlin Quadros no judô. Ao longo da carreira, passou pelo Fluminense, Vasco da Gama e Botafogo e ainda garantiu a medalha de bronze nos Jogos Pan-Americanos de 1967 e 1971. Depois de competir, formada em Educação Física, foi dar aula deste curso na Universidade Federal Fluminense entre 1975 e 1987. Fundou também um instituto com o nome dela, que busca levar inclusão social através do vôlei e do atletismo, oferecendo também reforço escolar gratuito e apoio psicológico e serviço social. A Aida passou adiante também o espírito esportivo, pois é mãe de Valesquinha, que foi campeã olímpica de vôlei nos Jogos de Pequim, em 2008. Somente agora, em 2021, que a Aida dos Santos foi receber o uniforme dos Jogos Olímpicos. Isso ocorreu através de uma campanha de uma marca de artigos esportivos que convidou a estilista de moda e ativismo Carol Barreto para produzir este inédito uniforme. A Aida, então, recebeu o uniforme na pista de atletismo do Estádio Olímpico Newton Santos, no Rio de Janeiro, e o momento virou um filme chamado Uniforme, que nunca existiu. Se vocês gostaram, curtam e se inscrevam para não perder nenhum episódio do Outro Lado da História. Acompanhe a gente também nas redes sociais. Estamos no Instagram, no Twitter, no Facebook, além do nosso podcast, que está espalhado por todas as plataformas de áudio. Ah, e todas as fontes utilizadas neste episódio estão no nosso site, outroladodahistoria.com. Tchau, 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 tchau.